Durante os três dias de eventos, 150 empresas vão apresentar tecnologias e equipamentos para o setor cafeíro. Serão 204 estandes, distribuídos em 12 mil metros quadrados. Além da exposição de máquinas, a programação contará com dinâmicas de campo, minicursos e workshops, organizados pela IPAMIG em parceria com a Universidade Federal de Lavras. Nós estamos com o tempo um pouquinho chuvoso, nos preocupa, mas a previsão já está de melhora do tempo para amanhã. Todos os nossos expositores que normalmente compõem a feira estão presentes. As dinâmicas de campo vão acontecer normalmente a partir do meio-dia. Então o produtor vai ver o que tem de melhor hoje e de mais inovador, não só em mecanização, que é a espinha dorsal da própria Expo Café, mas também no manejo, insumos e toda a tecnologia, irrigação e assim, tudo o que ele necessita para continuar efetivamente na produção do café. E os organizadores preparam os últimos detalhes para o maior evento cafeíro do Brasil. Para os três dias são esperados 20 mil visitantes. E a expectativa é de que sejam movimentados cerca de 200 milhões de reais em negócios. A entrada na Expo Café e a participação nos minicursos e dinâmicas de máquinas são gratuitas. O horário de funcionamento da feira será das 8 da manhã às 6 horas da tarde. E aí E aí E aí